Eita pessoal, tem uns peixes pulando aqui ó, vou tentar pegar um aqui pulando que vocês veem. Eu de olho no vídeo, tá meio sol, tá meio bravo, cuidado pra eu ver direito. Mas vamos esperar aqui, eles estão pulando aqui nessa corredeira pra subir aqui ó, pra ir lá pra represa. Estão pulando aqui ó. Vamos ver se a gente vê algum aí, nessa água. Já vi uns dois pulando, tentando subir. Olha lá, vocês viram? Tamanho dela, olha ela ali ó, vocês viram? É, parece ser Papa Terra. É um mundo velho. Tem umas grandes, tem umas pequenas. Vamos ver se a gente consegue ver mais umas. Pulou lá no canto, não sei se deu pra vocês verem. Tem que pegar mais aqui assim ó. Mais aqui assim vai dar pra vocês verem se alguma pular lá. Acompanhando desse, eu acho desse jeito que vai dar pra vocês verem se alguma subir lá. Tem muito peixinho pequeno, mas não tá dando pra vê-los pela câmera. Talvez até dá, depois eu vou dar uma olhada no vídeo. Mas vamos ver se sobe alguma grande ali. Vai galera, agora já deu uma parada. Mas eu acho que vai, vamos aguardar aqui, que ele vai, ainda vai tentar subir. Vamos ver. Aqui é corredor, tá vendo? Aqui vem do corvo. Aqui ó. Aqui elas passam, fica aqui nessa negócio aqui, pra subir pra ali ó. E vai lá pra represa. Ó lá, ó lá, ó lá, vocês viram ou não? Lá naquele cantinho lá. Elas bateu. Só que a casa é pequena. Não foi grande. Ó lá. Bateu de novo, pequena. Aqui a gente vê uma grande. Ó lá. Vocês devem ter conseguido ver. Eu quero ver se a gente consegue pegar uma grande pulando. Pra vocês verem. Peixinho pequeno. Ver muito ali naquelas boias que tá fazendo pra trás. Eles tão pulando ali. Ver se eu tenho que pegar uns lá pra vocês verem. Nunca pegar assim, filmar, né? Porque pegar, ela não consegue pegar não. É, agora não tá vindo nenhuma grande, não. Vendo as pequenininhas batendo lá, naquele canto, mas... Não consegui. Se inscreva no canal.